Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Crusader Kings 3, aqui com o meu querido amigo Void, e aí Void? E aí? Vamos embora fazer a zoeira? O que nós ia fazer? Eu ainda estou na guerra aqui, fazendo zoeira. E rapidão, só para comentar sobre o foco que a gente está tentando de pegar os Holisites e virar a Fé Helene, que a gente ainda não descobriu se existe algum jeito viável de fazer isso. Então eu estou terminando essa guerra, que eu estava indo em direção aos Holisites da Fé Slav, que aparentemente não vai ser uma estratégia viável. Então eu vou abandonar esses planos, eu vou simplesmente expandir aqui, como eu estava expandindo normalmente nos tribais, porque o erro é o EBR. O erro é o EBR, é isso. Antes de spawnsar também, deixa eu aprisionar um povo aqui. Tinha... Uma pessoa boa para se aprisionar. E depois eu tenho que dar uma olhada nos caras que estão aprisionados aqui também. Porque eu tenho que tirar território deles. E deixa eu usurpar um título aqui. Nem sei que título que é, mas dá aí para mim. Vou ganhar 300 de prestígio, boa! Nossa, falta um pouquinho agora, Void. Olha lá! O Vaca vai tentar... Olha, pessoal, a gente fez um negócio também, numa outra série. O que aconteceu é que a gente pressionou o McLean num reino. E aí o que aconteceu é que a pessoa não estava na corte e como era imperador, ela virou rei, ou a pessoa virou rei e rainha. E veio automaticamente para dentro do império. Isso não aconteceu no CK2. A gente vai fazer um experimento, pessoal. Então se der merda, não vai falar, ah, fizeram merda e tal. A gente vai ver se vai funcionar dessa vez também, né? Como o cristão lá, ele vai tentar pressionar uma clã aí na Bavária, numa pessoa que não tem nada a ver com a gente. Para ver se ela entra no Império Bizantino e vira rainha da Bavária. É isso aí. Mas é pela ciência, né? Tudo pela ciência. Pronto. Eu vou despausar, que o meu exército está recuperando ali. Bora. Ai, caramba. Cara. Pera aí, eu herdei. Pera aí, pera aí. Eu herdei... Tudo de Atena. Morreu o cara, velho. Mas sim, sem mais nem menos. Pera aí, educado. Épiros, Esparta e Atenas agora. Vai, vamos ver. Educado de Atenas. Ele era do... Do que não sei o que. Ele morreu dos ferimentos. Morreu no combate. Que pena. Ele não tinha filho. Mas é um zoado mesmo. Está estragando minha dinastia. Tá bom, vai entregar a Atenas. Mas... E aí, Waco? Fica com Épiros na mão ou fica com Atenas? Atenas é um monte de montanha infértil. Mas... Épiros também, né? É, ó. Mas é um monte de montanha infértil que você desenvolveu um pouco. É verdade. Lá está mais desenvolvido. Pera lá, velho. Deixa eu rapidão colocar alguém aqui da dinastia. E eu vou descentralizar um pouco o poder. Porque o cara... O Duque de Atenas com todas as terras embaixo dele. Era tão forte quanto eu. E não está muito legal isso aí. Você tem um Duque que tem a sua força. Cara, eu estou tentando entender onde estão meus soldados aqui. Tá, molequinho vai pegar esse bagulho. Me odeia já. Coloquei ele aqui. É. Bom, ele vai me odiar abaixo de outra pessoa. Foda-se. Dá uma pausinha aqui. Que... Só estou procurando as pessoas para entregar rapidão. Beleza. É eu que não é desse certo. Enfim. Pode botar para ir. Só vamos? Só vamos? Mais ou menos. Aparentemente, eu recebi mais duas testes também. A gente sabe, sei lá onde... Mano do céu. Cara, meu exército está ali do outro lado do mundo. Tentando se recuperar. Mas eu tento que recupero ali e entro lá. E dá uma Antioquia. Ou daria para fazer uma grande catedral ali. Daria uma grana boa. Grana é bom. Fechou. Antioquia é a forma. É. Tchau, Epirus. Pode ficar. Cara, quero eu pegar Dread. Eu quero eu pegar... Acho que isso aqui é... Isso aqui é bom. Dos focos... Dos focos militares ali, Todos são bons. O pior é de estratégia. Tipo... Autoridade é muito forte. E... Chevery é muito forte também. Meu Deus. Sim. O Cheever. Principalmente para Império Pequeno lá. Você tem 500 tropas. E os... Cavaleiros fazendo, né? O caos ali. Ah, eu tenho que me livrar de duas terras. Quais vão ser? Nada para ninguém, não. Só botei a esposa para me ajudar a gerenciar o reino. E... E deu mais dois Domain Limit. Ela é muito boa de Steward. Eu acho que eu vou ficar pedindo dinheiro para o Papo. 400, manda. Cara, como eu tenho 500? Vou construir lá a grande Catedral do Antioca. E vai dar 2 de taxa. Por mês. Só ela. Caramba. E vou abandonar de vez, né? Perus, porque... Dane-se. Não sei se você sabe. Olha, rapidão, cara. Você já viu quanto você ganha de taxa só de Constantinopla? Não. Bota o mouse aí nela para você ver. Vamos ver, eu tenho que clicar nela? Gabriela. Ah, 15 do Catos, né? De boa. Essa aí é a cidade mais... Assim, disparada mais rica do mundo. Tudo que você botar aí de dinheiro aí, se desenvolve nesse lugar. A galera tem que pagar a taxa. Não tá doido. A muralha dela dá mais 300% de taxa. E sabe o que eu fiz? Hum? Eu acabei de habilitar um negócio aqui para extorquir a galera. Aí é bom. Tá bom. 500% de dinheiro em uma extorquida só. É muito bom esse negócio. Peraí, antes que ele pegue a terra, deixa eu dar o OK aqui na... Demands. Acabou. Pronto. Três tribos. Três tribos. Que fariam parte da fé... Três tribos. Lávica. Mas... Dane-se os planos. Então, não. Peraí, que porra é essa aqui? É que ele. O que esse cara quer? O que é? Evidência incriminativa. Secret lover. Tá, vou entregar para alguém que é mais estabelecido e tomar conta lá da região. Dux Lacobus. Forte? Não, é uma merda. Tu mesmo. Forte? Não, é uma porcaria. Por isso que eu quero esse. O importante é que é da família. Clark, você não entendeu. O pessoal não precisa saber língua estrangeira nem nada. Para você botar qualquer cargo, tipo, para o diplomata, tem que escolher da família. Dar mais prestígio. Ah, voide, voide, voide. Vamos pegar a galã, vai, Denis. Prisiona todo mundo. Sei lá quem é. Só aprisiona, que é nóis. Estou com 26 de proeza agora. Você é um cara proente. Proerde. Proerde. Peraí, minha cisterna é por um país, credo. Opa, peraí. Trago aqui, meu amor. Tinha alguém importante aqui. Alguém interessante. Alguém com claims. Tendo um cara demais. É pirusparta. Círmia. Círmia. Praticamente nada. O que eu acho é círmia? Por que eu tenho círmia? Sai fora. Ah, foi uma das terras que eu herdei. Tá. E príncipe tem três fi. Tá, ele vai dividir os fi, não é? Vocês são confederate de partilho? Sim. Então... Toma aí. Que porra é essa? Pronto. Acabei de ficar estressado. Opa, 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 opa. O que aconteceu? Opa, confirma aí. Peraí, pausa aí. Pausa aí, pausa aí. Pausa aí. Confirma se a fé caraísmo com K, ela existe ou se é uma fé morta? A fé judia. Caraísmo com K. Isso. Uma fé... Vou andar pro nome, com C. K. Caraísmo. Com K, com K, com K. Isso não existe aqui, pra mim. Tem... Mas não tem caraísmo. A fé judia. Não é catarisme, não? Não, é caraísmo. Com K, quer dizer. Não, não tem isso aqui. Pra mim não aparece, com K. É que eu não posso abrir o... Eu acho que... Peraí, eu posso abrir o baú? O meu ou não. Mas eu posso abrir o meu menu. Deixa eu ver se eu acho. Onde você achou? Eu acho que eu achei. Eu achei. Ah, porque o pessoal tá com as cristãs, se disfarça. Ah... O aka sendo o aka. Cabarisme. É isso? Não, caraísmo. É caraísmo. Então, o que aconteceu? Fé de dia. Eu fiquei estressado. E uma das opções que eu tenho pra desestressar é... Ah, vou converter pra uma fé nova. E aí me apareceu esse caraísmo. E é uma fé morta. E essa fé aqui é uma fé morta? Só que assim, eu não tenho escolha, né? Apareceu, eu acho que é lateramente. Se a gente ficar se estressando, quem sabe não aparece? Ah, ele é nismo. Vou inventar essa porra aqui. Peraí, talvez este eu é, né? Vou me estressar aqui também. Meu cara... Meu cara... Tipo, o meu learning é alto. Eu tenho 28 de learning. Então... Eu tenho quase tudo de learning. Inclusive... Deixa eu ver se eu tenho algum trade de personalidade que pode ter incentivado isso. Pior que não. Será que se o cara for cínico, tem uma chance maior de fazer isso? Porque tecnicamente, né? Cínico é como se fosse ateu nesse jogo. Ó, tem... Não sei. Tem... Tem um bônus lá de scholar, de menos 75% de conversão de fé. A gente já estava contando com ele, né? Sim, sim. Mesmo assim, é absurdo. Conversão por ponto é impossível. Se está morta a fé, não tem como. Na real, eu estou vendo se tem alguma coisa aqui que poderia dar uma chance de reviver uma fé, uma coisa assim, sei lá. Sim. Mas não... Não me parece. Ó, posso debater. Essa aqui é boa pra ficar debatendo os vassalos e tal, mas... Eu não vou virar essa bodega, não. Vou pro poteiro também, não. Tem profeta também, que na criação e na reforma de fé é menos 50%. É, mas mesmo assim, tirar 50% de 500% não muda muito. Tá, eu vou morder a fronha aqui e vou continuar estressado. Sei lá. Mas pode ser um jeito. Você se converteu ou não? Não. Ia perder um nível de devoção pra isso. O que é isso? Fazer uma caçada eu não queria, mas... Vamos lá. Baixar um pouco o... O stress. Você não ganha quanto que pode... De quanto, quanto tempo? Cinco, cinco anos? Pode ter stress? O evento? Tenho a mínima ideia. Enfim. Caçando um bichinho aqui, baixando um pouco o stress, torrando meu dinheiro à toa. Minha glória é amplamente conhecida. E agora eu sou um parágona. Parágona mais está pouco. Sabe o que isso quer dizer, né? Guerra contra o Egito. Ih, rapaz. Era isso que não queria? É bom. O Egito tem terras interessantes ali embaixo. Você não acha que você tem cara de ser o Void, senhor do Egito? Sempre. O Zarabi Empire acabou de mudar alguma coisa. Não sei se você pegou alguma coisa. Tem sete mil tropas. Você tem... Doze. Ah, é. Você dá um pau nele. O aliado dele. Tem setecentas. Cuidado com esse cara, hein? Tem que tomar cuidado com o cara, hein? Isso. Ah, você já pegou o Caso Belly reduzido lá? 50%? Não, ainda não. Chegou quando você tem. Caramba, olha o tamanho do Egito. Você está doido. É, falei. Dá uma... Deixa eu ver aqui se falta muito. Não falta muito. Só que, em compensação, meu cara está morrendo. É. Não está morrendo, mas... Está com 60 anos. A saúde dele ainda está boa. Ele é saudável. Herbalista, Constituição de Ferro e Roll of Body. É, está bem. É, gente boa. É, gente boa. Nossa, quando tinha uma mulher que foi Herculian, que é a maior trait de força, a bicha está com quase 80 anos e está firme e forte ainda. Tinha que me matar por tirania para todo mundo tentar me assassinar. Eu acho que o filho dela ia morrendo, Zé. Tá, ele aí, viu? Vou tirar as telas desse cara. É, de vez em quando acontecem umas coisas aqui que eu fico pensando... WTF? Por que isso aqui está aqui, sabe? Sim. Não, vou tirar todas as telas. Onde de não sei das quantas está me chamando para um banquete? Claro. Desculpa, não vou. Vai que você me envenena aí. Oh, droga. Eu fiz uma clay no Ducado inteiro lá de cima, de Hannah e não sei o quê. E acho que era um... Era o lugar do Holy Site dos caras. Bom, foda-se. É um Ducado a mais. Oh, eu posso fundar uma Holy Order. Como funciona isso aqui? É, basicamente um mercenáriozinho de mil que qualquer pessoa da sua fé pode recrutar e lutar contra qualquer infiel. E você pode recrutar eles de graça. Vou fazer isso, não é muito caro. É meio caro mesmo. Cara, eu estou com um monte de vento para baixar o estresse, mas... Tipo, eu não estou estressado. Alguém explica para os caras aí. Eu estou. Eu dei terra para as pessoas e isso me estressou. Meu cara aqui também não gosta de entregar terra para os outros, não. Aí, ó, se quiser estressar para ver os bagulho, é só fazer a Holy War lá, pegar esse Egito, que na hora de se entregar, você vai estar no estresse nível 3. Pronto. Ah, tá. Ah, tá para eu? Pausei, pô. Viajando aqui. Deixa eu dar uma melhorada aqui no... Deixa eu ver qual dos meus familiares. Ô, Void, bora? Vamos ou não vamos? Guerrinha ali, tal. Reinozinho do Egito. O que você acha? Só vai. O problema é que é Holy War, né, bicho? Para entrar todo mundo. Ah, tudo frango. Manda esses... Esses anti-armes aí, dá um pau neles. Então, pausa aqui. Tô perdido no menu, velho. Parece que eu me ferrugiei aqui. Ahn... Tu. Pois... O que você faz para dividir o exército mais rápido quando você está levantando ele? Ah, eu acho que... Não achei nenhum jeito eficiente, não. Kingdom... Change... Egito... Confirmar... Let's go, baby. Espera aí, eu não peguei o seu... Tem mais gente com a família que triste. Deveria esperar. Não, vamos esperar hoje. Não, mas... Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Falta pouco. Quantos anos vão vender prisioneiros? Tá precisando de fazer prestígio? Hum, não muito agora Precisasse, tá precisando fazer um Ducado aqui Que você pode fazer e depois me entregar Aí você faz o prestígio da criação Que eu não tô a fim de gastar Deixa eu ver aqui Que Ducado é? É da região ali Lá no norte Na parte mais da esquerda do norte do Do império lá que eu conquistei É um grande condão É o, é Moldávia Ducado Ducado da Moldávia já existe Já é? Já Ah, tem que usurpar É a mesma coisa Mas aqui não, não, não tá que eu posso usurpar Da Moldávia, né É Não, eu posso criar, meu Porra, essa Ei, o que? É, sei lá Eu fui lá na lista pra criar Não tava Aí eu cliquei lá no Ducado Aí Ah, tá aqui, pode criar É, então Pega aí Se der Eu criei da crimeia Eu criei da crimeia, bicho Ah, tá Aí faz sentido Falando nisso, crimeia é É, tecnicamente é meu vassado também Se quiser matar Aí também eu aceito que eu passo pro cara Meu poder Estranho Você vai ter dinheiro pra fazer o outro ou só esse mesmo? Deixa eu achar aqui Cara, mas eu cliquei em Moldávia, como assim? Não, ele é do meu filho, porra Ah, é, o que? O Ducado da Moldávia é do meu filho Ah, ele tá com o bagulho errado Como é que ele pegou isso? Sei lá O que é isso? Bom, tá, então O Ducado da Moldávia vai ser, na verdade, o Ducado da Crimeia Só pra criar um Ducado pra ele poder passar as terras lá Eu acho que ficou justo Parabéns Cara, eu tô fazendo muito dinheiro Deixa eu ver Caralho, já tem mil Mais 39 Ah, a graninha aí Tá certo que metade vem Vem de Constantinopla É nóis Tá, um bagulho de Aqui de cima Ahn O Ducado de Epirus existe? Deixa eu ver Epirus existe, porque era meu, né? Tá na minha mão, aparentemente Por que eu não posso entregar pra esse cara? Tá abaixo de mim Ah tá, tô vendo errado Cara, minha rival Ela é de uma fé Diferente Não vou soltar nunca Vai morrer ali Que é bom Falando nisso Uma das coisas que eu falei Que eu ia ver E acabei olhando É os prisioneiros Que dá pra soltar títulos Será que eu pego um Marshall de 4? De Marshall? Acho que vale a pena Pode ir O problema é que esse maldito é poderoso Ele quer estar no conselho Então tá, né? Com sorte ele não se mata Com a espada caindo no chão E, sei lá, entra no olho Ô Void, eu já tinha pego o negócio Eu só esqueci de clicar Eu sou um ameba, bicho Eu sou um ameba Eu sou uma ameba Tipo, eu já tinha habilitado o porco lá Eu só não cliquei no porco Tô aqui esperando o porco acontecer Sabe, de desconto Ah, sim Entendeu? Sou um ameba É, ué Vou dar o meu Lá vamos nós, Void Vai lá Eu faço um efeito aqui Torcida Não sei se eu vou direto Pra capital do cara Não vale a pena, né? Perde muito o exército Deixa eu achar Não, não quero liderar Ô, você tá liderando Boa, Void Bora lá É nóis Vai Vai Coisando aí Tipo, pegando no caminho Até chegar a capital Tá ali do lado mesmo Não precisa tomar atrito à toa É, não Eu vou pegando Eu tô procurando aqui Se tem alguém com Siege Tem alguém com Siege Eu vou fazer assim Minha mulher com Siege Vamos spawnar Cara, a música, cara Que eles colocaram Quando você declara Holy War Caralho É muito foda Tá aguentando Já que o jogo é mó quieto, né? Não tem som nenhum DB Pã, pã, pã Pã, pã Pã Nossa, vai embora O legal é quando você declara Holy War Aí você vai lá Vence Holy War E aí você acaba a música E aí fica meio broxante Cara, deixa eu dividir Esses exércitos Vou dividir esses exércitos Em quatro É, tem que ver Nessa costa aí Normalmente você consegue Uns quatro a cinco mil De supply Então stack de quatro Mil daria pra usar Agora mais pra dentro do deserto Um pouco menos Três mil, quatro mil Uma coisa que eu fiz Que deu certo, né? Eu boto O exército do Siege Que é tipo Uns dois mil soldados E todas as armas de cerco E só um comandante Que sei lá Que anda rápido E faz Siege rápido E todos os cavaleiros Mente, armas bons E tudo mais Estão nos outros exércitos Que vão atrás de guarda-costas Que vão em outras províncias Então estou procurando Meu negócio aqui de cerco Agora Se você tiver um Minha Charme Estouradão No nível máximo De Siege Dificilmente você vai precisar Porque é muito rápido Muito, muito rápido Vamos lá Ver se tem alguma coisa Pra evoluir aqui Eu não posso tirar um soldado Especial em particular Hum? Ah, New Army Tá aqui Eu sou uma meba Já falei isso As vezes Nossa, tem mais uma terra Aqui em cima Dentro desse Tucado da Anatolia Hum Ok Herdeiro Tem que procurar um cara Aqui que herdeira nada Você, molequinho Você não herda nada Meus parabéns Cara Uma condesa Está me desafiando Para um Martial What the fuck É um zero evento Doido 40% De eu ganhar E 60% De eu perder E ainda ganhar Wounded Não Ah Sorry Mas não Estou numa cruzada Ali Eu não tenho mais O que fazer Tem mais O que fazer Tem mais Tá vindo 800 Oh Pera É O que vai acontecer Ele levantou 8 Contratou alguns mercenários Certeza Sim O problema é que Eu vou perder Minha siege ali Mas tá bom Ah, manda os caras Para cima ali Apesar que Esse é o exército Porradeiro Ele tá Ah, não é montanha Drylands É, vai precisar de reforço É você que tá liderando Ah, vou te trocar Não, deixa eu ser o melhor Comandante no exército Que vai receber o ataque Porque se eu entrar Por trás É você o melhor comandante Hum? Você é meu melhor comandante Tá, só vai Vou fingir que eu sou útil Nessa guerra Porque Tipo, se um comandante melhor Chega atrás Ele não assume o comando Pelo menos Da vez que eu testei Não faz isso CK2 ele fazia Eu acho que você não precisa Usar o exército de siege Lá o fraquinho Mas Tá vindo 5k atrás É 3k e meio Mas 5k atrás Ah tá O exército de siege Ele tá misturado Com os cavaleiros É, você vai ter que levar As armas cerca mesmo É Mas lá em cima Tem um outro exército Que também tem um pouco de siege Lá Tá de boa Sacou? Tem não Ah, tem 50, 70 Ah Coloquei outro Hum, só tem dois Bagulho de siege Tem três? Eu tenho três na real Caralho Pensa no KK Fazer siege Ah não Um siege é muito chato De fazer Meu Credo Muito bom Olha o cara Ai, eu não quero ir Travou a movimentação Aê, nasceu meu filho gênio O nome dele vai ser Geninho Que não homenagem O grande filósofo Vai ser piton Com i Boa Piton É, já matou Vamos lá O famoso corre gritando Aqui, mano O famoso corre gritando Por que a siege Aqui não aconteceu Ali não era siege Ali era um negócio inútil É, ué O reino aqui Foi perdido É, foi aquela zoeira, né O reino de Zafuriz e Esparta Cadê o reino lá de baixo? Gatos tá gritando lá O que a gente faz? Eu, eu jurava que era uma criança, bicho É, não, tô zoando Eu realmente achei O gato grita lá embaixo Porta, corredor, escada Lá embaixo Peraí que eu tô sem um marshal aqui Você quer ser meu marshal? Ah, pode ser Não dá pra te colocar Porque senão vai Foder os bagulho Ô, louco Mas ele pode servir no conselho E no combate ao mesmo tempo Ah, mas Isso é melhor ali na frente Ô, louco Eu posso comentar uma coisa também? Essas mensagens que ocupam Metade da tela aqui também Me incomodam É, isso foi meio Sei lá Tipo Eu entendo que o cara Queria colocar um negócio Pop-up User-friendly E tal É, mas Alguém tem que explicar Pros caras Que não ficou legal não Agora que eu vi Ah, você tava sem spymasa Agora Ah, não sei se você já viu Mas, ó Por você me colocar de marcha Eu tô com mais 4 de proeza Manutenção de exército Menos 20% Leve size Mais 20% É, e mais Experiência de vida marcial Mais 20% Não sabia que tinha essas coisas aí Onde você viu essas traits? Em você? Onde você viu? Aparece em mim No seu conselho Ah Tora Top Da hora isso Agora faz sentido Que ele tá no conselho Porque quando eu tava no CK2 O Ligio falava Você quer acessar no meu conselho? Ele falou Não, não enche o saco Você fala Óbvio É, óbvio que não Não quero morrer mais rápido É Aí me bota pra treinar A tropa onde tá tendo Peste negra Vai falar Legal Hum Muito bacana Agora parece que não tem Nessa coisa Velho Os caras tão atravessando o mar Olha lá Que loucura Olha a zoeira lá Eu tô sofrendo uma guerra Aqui Contra a Alexandria Os caras Os tamponeses fedidos Aqui Tá Que é suficiente Vou bater nos camponeses fedidos 94% Pra ganhar O Egito Só vai 100% Ô amigão Mas ele já? Você foi testado Você foi declarado insuficiente Peraí, 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 peraí Faz você terminar na capital Às vezes você pegar uma família dele Que vale um resgate bom O problema é que eu acho que ele tá na minha capital também Void Ah, mas ele não consegue fazer sigla É Constantinopla Ope Ah, manda mais uns 8 mil aí É Manda mais aí Que tá pouco Olha lá Peguei ninguém Esse reino de Egito Vai dar revolta Mas pra carolho Tudo muçulmano Vai levantar uns 12 mil assim Tipo 40 stacks Vai ser lindo Enforce demand Isso aí 250 de coisa É nóis Egito Estou com Um ou outro Coisa acima do limite Aqui agora Pouca coisa Tá 35 de 7 Tá bom Eu acho que inclusive Talvez Seja uma boa gente encerrar Tá Eu vou fazer isso Entre esse episódio e o próximo E é isso Ó Eu tô aceitando Essas terras revoltosas Se você não quiser cuidar dessa merda aí E não quiser deixar A vassalha perder também Por revolta Eu acho que eu vou ficar com o reino lá Ah ô louco Chateado Pera que eu acho que tem que criar o reino Não é não? Vamos ver Vamos ver Porque foi guerra contra o reino Então Não sei É se eu engano Guerra Santa ela vai lá e destrói o título Você tem que criar Destrói o título Vamos ver aqui Galera Aquele abraço Até o próximo episódio Tchau tchau Valôs Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL